Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos funcionar a FAM 190 cilindrada que eu tô tentando, vou fazer de tudo pra tirar os 200 por hora dela, assim, moto montada, é isso mesmo Cauê? Ah, eu acho que vai ser bem difícil né? Será? Ah, eu também acho, todo mundo me falou que vai ser difícil, mas tipo assim, o problema de final que eu tô falando, a gente vai procurar um baixadão, porque eu já fiquei sabendo que 190 só dá 200 por hora de baixada né? Não vai dar de reta, então não importa onde que der, tem que dar 200 por hora Nem que não é ideia de empurradinha, né? Nem que não é empurradinha com o pé? Não, mas não é ideia de empurradinha Então, aqui tá a moto, a moto montada e tal, certo? A moto vai com montada mano, a moto montada, sem carinagem, sem nada, e vamos dar uma funcionada nela já já mano, ó Aqui ó, moto e carburador já tá no lugar, ó O carburador tem um quebradinho aqui, mas é esse mesmo que nós usa, o carburador só na borboleta, ó Vai lá, abre aí, abre aí, abre aí japonês, abre aí Abre tudo, abre tudo, vai lá Vamos ver se dá pra ver as válvulas pro carburador Olha, quase dá pra ver as válvulas lá, hein mano E tal, então vamos dar uma partida nela Cauê? Vamos, vai ter um pouco Ai caralho, como que eu vou dar sem escape o bagulho, mano? Eu tô sem escape, meu escape Você não tá entendendo Eu tô sem escape, não tem escape da fã Sim, você foi patrocinado, teve um presente Eu? É, eu e eu, era pra você ter ido lá buscar, né, mas você não foi e eu trouxe ele pra você Ah, quero ver esse negócio então Deixa eu dar um recado Ah, só quero ver então Quero, quero, quero ver então Vai lá, quero ver esse patrocínio aí Vou dar um recado aqui, que um monte de gente fica achando saco Hum Não vai dar tempo de montar isso aqui que o Carlinho tá falando lá Leva você, a gente não, não vai Ah, não vai dar tempo Não, não vai dar tempo Não, essa moto aqui outra, essa moto não vai ser pra tirar racha não Essa moto aqui pra mim andar dia a dia nela, mano É montada, a moto é montada É isso aí Ih, qual que é a história de patrocínio aí, Cauê? Como é que tá acontecendo, mano? O que? Você tá tão desatento que eu deixei ele faz dois dias já pra você pegar O que você não pegou? É nada É nada Eu quero ver mesmo Nossa, sim Quero ver, ahn? Aqui, ó O que que é isso aí? Olha o dia que chegou, ó O que é isso aí? Dia dois de agosto Você deixou escondido de mim, Zéí? Tá aqui, faz tempo Mas o que é que é isso aí? Ô, você recebeu pra venda aqui Rapaz Só quero ver, então Só quero ver, então Ah, não Eu quero abrir de perto, Zéí, vou até dar pra um japonês filmar aqui pra mim É nada Rapaz 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 Rapaz, eu beijo, hein? Claro, filho, ó Aí que coisa Não foi o tio, não foi o tio não, né? Hã? Foi o tio que mandou? Claro que foi, o tio Ah, foi o tio Ganso? Ah, foi o tio Ganso, aí Olha o tio Ganso Aí sim, mano Vem até um camisão, ó Vem até um camisão? Não é um camisão É, nada Não é um camisão mesmo Ô, louco, meu Rapaz Aí, ó Camisão do vídeo É, meu louco Rapaz Rapaziada, ó Ganhei uma camiseta E ganhei Um Escapapano, mas que escapitó Fazer que aquele modelo louco já, né? É, rapaziada Ah, rapaziada, olha aí, ó O sorteio que tá tendo aí, ó É desse equipamento aqui, ó HP Extreme HP Aí, ó Esse daqui é o escape Pra quem Tá participando do sorteio E não sabe Vai ser esse escapizão aqui Ou um pique de 800 reais Esse escape hoje Pra você comprar um escape desse Eu acho que ele tá na faixa de 1.400 reais Então esse escape aqui tá na faixa de 1.400 reais Pra você comprar ele Certo? Então Ou você compra um escape desse Ou ganha um piquezão aí de 800 Mas eu prefiro o escape, hein, mãe? O escape Olha o adesivo É aquele adesivo próprio pra escapamento, né? Um pouquinho muito assim, né? Não sei quantos graus Apaziada Eu acho que vai dar 190 Eu acho que esse 190 vai dar 200 por hora assim, hein, mano? Acho que vai Pronto Então eu vou pegar a curva E você vai ter uma curva lá dentro Que é o próximo GRS Pra quem tem o GRS antigo Que quer só trocar a ponteira Por andar com o escapamento da moda Dá pra comprar também só a ponteira É isso aí? Ó gente, que a gente tem a curva antiga E vai usar a ponteira nova É isso aí? Se você tá em casa Que quiser comprar um escapamento desse Ele pode comprar só a ponteira Não precisa comprar um escapamento completo Só a ponteira Vai Então vamos montar o escapamento aqui na moda E vamos funcionar aqui agora Porque tá pronta a moda É só funcionar É só ir ser o fogo É só ir ser o fogo O bagulho e o pau Fechou? Ó, escapção no lugar Mano, escap ficou bonito, né, Caminho? Ficou bonito Ficou top, mano A curva que eu já tinha Sabe que eu tava sem a ponteira Que a ponteira minha Eu acho É um pedaço de zumbia É um pedalo de bis, mano É um pedaço de zumbia É as crianças de bis Olha o que eu ia fazer com o filé Eu não montei o sistema de partida Tá, montei o motor de partida aqui Só pra tampar o furaco Só pra fazer um pouquinho pra ele depois E... Depois ela troca a tampa E ia dar pra ter um pedaço nela Mas eu não montei em cima das pressas aí Como vai ser o motor pra tirar Pra dar top speed Eu não montei com placa de partida Eu não montei com engrenagem Não montei nada O motor vai ficar bem ligado mesmo E acabei de furar o cobrador aqui Sem nenhum tipo de regulagem Eu vou só dar uma ligadinha aqui E depois eu vou começar a fazer os acertos dele Certo? Deu umas mudadinhas nele Não dá pra ligar no próximo não Não dá, tem compressão, né? Vamos com o pé um só A gente tá passando aqui Aqui, ó Mas tá de titana? Tá com essa marida, moleque Tá louco? Eu vou dar um tranquinho nela, né? Vamos lá Será que o motorzinho vai ir? Vai na máquina lá Filma aí, filma aí A gente pode chequear o filme Vai lá ajudar o pessoal Vai, faz o próprio set Vou dar um tranco Vai lá Vamos lá Vamos lá Muita pauta, muita pauta sobre a dor aqui, mano. Olha a pauta. Tá dando muita falta, vou ter que regular esse quebrador, mas é só a primeira partida do motor mesmo. Rapaziada, então... E outra, vou botar no álcool, não tá metanol ainda não. Então eu não vou ficar dando muita puxada aqui porque a intenção não é andar no álcool. Eu nem vou acertar esse quebrador no álcool, vai ser metanol, a gente vai dar o top speed no metanol, né mano? Dá 200 por hora no álcool, não dá metanol, né? Matanol vai ir. Vai render mais. É, vai render mais sementador de cabeça, né Cauê? É. Vamos colocar aqui, não vou nem perder tempo de regular esse quebrador no álcool. Vamos colocar outro? Não, mas é metanol e começar a usar certo no metanol. Pô, tá sendo até fogo o bagulho aqui, o escapamento do ganso, ó. Então você quer dizer que esse vídeo tá sendo patrocinado pela GRS? Claro, o nosso patrocinador desse vídeo hoje é a GRS. Rapaziada, então tá aqui ó, Instagram da GRS mano. Vai lá e segue, agradece pelo escapamento aí. E comenta o que vocês acharam do escapamento, ó. Principalmente lançamento da GRS, barulho top mano, não faz tanto barulho não, né? Mano, é top. E o motorzinho tá girando gostoso, hein mano. Tá saindo até os foguinhos, mas porque tá na falta mano, tá muita falta esse quebrador aqui. Esse quebrador aqui eu peguei da moto do ratoeira, é um sentimento do ratoeira, só que ele anda... É um sentimento de andar na rua, ele anda no álcool mano, dia a dia. Só que aqui o bagulho, já viu que vai dar resultado, aqui tá mais... O negócio tá mais embaixo aqui. E ó, ela lá de sair, manda na borboleta, mas que eu mando a mão, ela... Ela engole, depois ela abre. Aí nas trocas de marcha mano, tá dando falta, ela perde totalmente o bagulho ali. Só fica acelerada a moto. Então rapaziada, é... A gente vai encerrar esse vídeo por aqui, que foi a primeira partida aí. Um rolezinho assim, só pra ver como que tá a moto, tá engatando as marchas tudo, pra tudo que quiser. Pra um escapamento também. Um escapamento tá boa, escutar o escapamento. É, então o próximo vídeo a gente já vai trazer o outro quebrador, que esse quebrador aqui não é meu. É, peguei do menino só pra poder ligar a moto. Tirar esse álcool daqui e colocar o metanol. Então o próximo vídeo é metanol. A gente vai dar umas puxadonas nervosas aqui já. É, vamos fazer já um... Vamos fazer o primeiro top, esse pedido aqui já, nessa avenidinha aqui já. Será que dá uns 170 por hora aqui? Ah, acho que uns 170 não dá não, porque tem lombada ali, mas... Sai de lá da lombada lá e... E dá uma passadinha aqui nessa moto aqui, mas... Eu acho que a moto vai correr mano. Eu acho que essa moto vai dar 200 por hora e não vai dar muito trabalho não, japonês. Só achar um prédio assim ó... Tá caiu lá lá de cima. É, caiu lá lá de cima do prédio. Mas a moto... Ah mano, a moto tá filézinho, o motor gostei do motor, tá bem montadinha aqui. Não teve nenhuma novidade. O barulho tá filé, suavinho. É, então nem vou perder o tempo regulando esse quebrador aqui né. Já vou partir pro outro quebrador e ir no metamal já. Certo? É... Então é isso aí rapaziada. Então... A gente vai ficando por aqui. Fechou? Vai lá no Instagram do GR, do GRS. E mano, agradeça aí pelo escapamento que ele mandou pra nós. Escapamento top. Se você quiser um escapamento desse também, só entrar em contato com ele aí. Vou tá deixando o contato aqui. Certo? Vai ter o contato da empresa dele aqui. Quem quiser comprar um escapamento desse aqui, vai lá. E agora quem quiser ganhar um escapamento desse de graça, é só ir num sorteio que tá tendo rapaziada. Tem um sorteio no Autogiro Moto Oficial no Instagram. Você vai entrar no feed, vai ter uma foto do meu escapamento GRS. E é lá que você vai seguir as regrinhas e comentar pra você ser um ganhador de um escapamento desse completo pra sua moto aí. Ou um PIX de 800 reais. Fechou? Mas até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Valeu! Tchau.